Sr. Presidente, esse requerimento de informação, ele foi feito à mesa do Senado Federal há exatamente um ano atrás. Essa matéria foi analisada pela mesa seis, cinco meses após dada a entrada a esse requerimento. O que fica claro, Sr. Presidente, é que esse é um processo de procrastinar e do senador cada vez mais ficar impedido de ter as informações necessárias diante dos absurdos que acontecem, principalmente comprometendo os fundos de pensão. A alegação da matéria a ser encaminhada aqui para a Comissão de Constituição e Justiça, alegando tratar de informações sigilosas, em primeiro lugar, quem deveria falar se ela é sigilosa ou não deveria ser exatamente não a Comissão de Constituição e Justiça. Quem deveria tratar do assunto é exatamente o Ministério da Fazenda. Essa Casa, essa Comissão não tem competência para analisar se ela é sigilosa ou não. Agora, o requerimento de informações aqui, do ato da mesa número 1 de 2001, diz quando abranger informação sigilosa referente a operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras, citado o artigo 1º da Lei Complementar 105 de janeiro de 2001, o requerimento deverá ser fundamentado, esclarecendo o vínculo entre a informação solicitada e a matéria sobre apreciação pelo Senado Federal ou atinente à competência fiscalizadora da Casa. O requerimento, parágrafo 1º, o requerimento de iniciativa de senador ou comissão deverá conter os detalhes conforme forem feitos. Olha, Sr. Presidente, nós prestamos todas as informações. É prerrogativa do senador, está aqui no parágrafo 1º. É prerrogativa do senador ou da comissão. É prerrogativa do senador. Agora, se o Ministério da Fazenda achar que é uma matéria sigilosa, que ele encaminhe ao senador e o senador assine ali a responsabilidade de tratá-lo como sigilo. Como tal, já recebi vários documentos como deputado federal. Durante meus cinco mandatos na Câmara, muitas matérias vieram, está sendo matéria sigilosa, e eu tive que assinar um documento que está dentro das regras do Conselho de Ética, que eu tenho que responder por aquele sigilo. como também as comissões, como que solicitam matéria sigilosa. Então, quanto a isto aqui, Sr. Presidente, eu quero, de uma certa maneira, reagir contra essa prática que está sendo zera e vezeira, e ao mesmo tempo agradecer o relatório apresentado pelo senador Randolph, e é uma maneira de nós, senadores aqui, podermos trabalhar. Do contrário, é como eu estava dizendo ao próprio senador, nós vamos ficar aqui na dependência das matérias dos jornais. Nós vamos ficar aqui sabendo o que os jornais vão publicar, porque nós, senadores, não temos, às vezes, a condição de ter as informações que os jornalistas conseguem. Esse é o ponto que chegou ao Senado Federal. Um requerimento tem um ano, um ano um requerimento tramitando na Casa. Ainda não chegou sequer a ser despachado para o ministro. Um ano. Mês de março, querido. Mês de março, há um ano atrás, nós fizemos esse requerimento. Então, eu peço a todos os pares aqui presentes, e, por favor, nos dê o apoio na aprovação desse requerimento aqui na comissão, para que possamos também aí encaminhá-lo ao Ministério da Fazenda. Muito obrigado, senhor.